BUNKAY 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 Esquadula, Esquadula, Esquadula Esquadula BUNKAY 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 O que acontece, gonna get pretty by me Festa, sai, 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 sai Caio, 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 caio Na, 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 na Festa, sai, 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 Amém. 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 Só se derrida. É bom! Alô! Não faz tanto é primo mesmo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Can't be broken by you! O que é isso? 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 E aí, olha... Como é um dia mesmo, aqui está todo mundo! E aí... E aí... Os senhores, eu vou ficar com você nunca. Quem é o que você vai ver aqui? Olha lá, gente, olha lá, gente, olha lá. Eu vou ouvir da vergonha. Ok? Eu vou falar com de vergonha. E aí, eu vou levar a vergonha. Um... Pica, duiê! Pica! Pica, duiê! Não, 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 não. Vamos ao final do vídeo. Triste tudo aqui. Vamos ao finalizar tudo. Tire tudo aqui. Um dois três das três quatro... Minha, Minha, Minha. Minha, Minha, Minha. Quinze três... Minha, Minha, Minha. Minha, Minha. Cabeca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL